Me faz queimar mais Me deixa te amar mais Mais e mais Me faz queimar mais Me deixa te amar mais Mais e mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Me faz queimar mais Me faz queimar mais Me deixa te amar mais Mais e mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Mais do que eu te amei mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa eu te amei ontem Mais do que 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 eu te amei ontem Eu sempre sei quando você chega Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amei ontem E mesmo que eu não sinta Mais do que eu te amei ontem 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 Mais, mais e mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar Mais, mais e mais Com todo o meu coração Com toda a minha força Com todo o meu entendimento Eu quero te amar mais Com todo o meu coração Com toda a minha força Com todo o meu entendimento Eu quero te amar mais Com todo o meu coração Com todo o meu coração Com todo o meu coração Obrigado.